Boas pessoas do mundo! Aqui é o xpto para mais um vídeo. Bem, neste vídeo o que vou fazer vai ser... Como disse no ultimo episódio, estou usando estas máquinas para máquinas avançadas. Já estou a preparar umas coisas, se não estou a fazer algum carvão. Podem ver. Ahn... Ahn... Puser na onde. Para fazer cold dusting. Eu tenho aqui esta alvar e tive que colocar uma piston. Mas... De ligar não é. Eu queria mostrar-vos como a vou ligar. Porque eu não vou usar redzone normal. Não! Eu uso red alloy wire. E também vou precisar... O que é que o red alloy wire está a fazer aqui? Oh God! Portanto aqui... Só vou precisar... 3. 3. Ahn... Vou fazer assim isto deve chegar. Sim. Mas... Quer dizer... Eu agora não posso depar isto aqui, certo? Vejam vocês. Posso cortar a minha madeira em celebs, em panels e em covers. E... Posso tapar assim. Não consegui. Assim. E tudo vai ficar bonito. E o redstone vai continuar a funcionar. Vou ter um slab. Um panel. Um triple panel. Eu vou colocar isto como estava. Já que não posso fazer um bloco completo então... Isto vai por aqui. Ok. Agora já tem aqui. Posso aceder aqui abaixo. Ver como estão a colher as coisas. E... E já agora... Ahn... Eu fiz aquela sticky piston com resina. Nós podemos usar a resina para fazer sticky pistons. Só que não aparece... Ahn... Aqui no crafting. Podem ver... Não... Aparece. Isso. É... É mais um daqui a um dos recipes considerados os recipes escondidos. Mas eu agora vou pegar aqui algum... Não sei porque estou a pegar isto em cima... E vou... Sim. Ahn... Raw Carbon Piper. Eu vou fazer... Eu vou fazer Raw Carbon Mesh. E esse Raw Carbon Mesh para... Eu vou colocar no compressor. Eu por isso que fiz o compressor. Ahn... Ok. Mesho aqui. Ahn... E agora outra coisa que eu vou fazer é fazer algum bronze. Ahn... Eu acho que não vou ter Copper suficiente. Eu vou precisar de 5 para cada por se eu precisar de 15. Kills. Kills e o final Iron. Vou colocar a C. Assim. Não. Assim. E o T em baixo. E vou fazer estes Mixed Metal Engots. Este é mais um dos materiais que se mete no compressor. E o meu Electrolizer já está a funcionar porque o meu MF está a começar a encher. Por isso... Começa a encher. Ou vai automaticamente depositar a energia para aqui. E o último bocadinho que eu quero voltar a acabar. Para eu poder pôr aqui o Copper. Agora. Aliás. Eu vou precisar de fazer mais 16. 16 pontos. Por isso ainda não está a acabar. Vou colocar aqui. E entretanto. Eu posso. Ativizar esta aqui. Esta Live Fire. Não se por. Pronto. Não é que eu não gosto. De ter aqui. Só que eu preciso de uma versão mais potente. Mas. Eu não vou agora precisar. Já já já. De uma versão mais potente. Mas. Convém começar a pensar nisso. Porque eu vou. Estou a pensar em fazer algumas construções muito. Muito malucas. Vocês depois vão ver o que eu digo. E o que eu vou querer. Vou vir aqui procurar. Porque eu não sei tudo de cor. Ok. Mas. O que é que isto está aqui a fazer. Agora que estou a ver. Isto não é daqui. Ou como os outros não eram. Oh. Eu não posso craftar isto. Só com isto. Também precisar de alguns. Procesor de 5. Por isso. 20. 20. Muito bem. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui no furnace. Isto já está. Por isso que posso colocar. Os mixer de metal e ingot. E neste vídeo. Também vou. Vou mostrar. Uma coisa. Eu neste momento. Não estou a planear. Fazer a máquina avançada. Já para o compressor. E o compressor. É muito vento. Por isso. Eu vou fazer aqui. Uma. Umas coisas. Que podem ajudar nisso. Então. Eu vou. Buscar aqui. 18. E que eu tenho aqui. De cabos. Tinha 9. Não era. Vou buscar. 9. E vou fazer alguns cabos. Estes cabos. Estes vou usar. Para fazer. Circuitos eletrónicos. Estos. A los que todos. A gente. Irei preciso vender. Por agora. Assim. E agora. Eu vou. Precisando. De cells. Um. Amplenso da ultima. E vou encher 9 com água. Agora tenho 10. Ok, faz mal. E vou extrair as Water Cells para encontrar as Covent Cells. E com estas Covent Cells posso fazer, não é isto, é este Cover Water Upgrade. Ele deixa-nos acelerar as Máquinas um pouco. Há bastante mais energia, mas também tenho aqui um MFF por isso. O sistema de água lá fora dá-se a comportar bem. O Carvalho está quase, já tenho aqui os Bricks. E o Aran também, e posso craftar... O Bulltrick Alive Parts. Então eu vou tirar este Project Able daqui e isto daqui. Agora vou pensar como é que vou fazer isto. No mapa tinha isto aqui. Talvez neste mapa eu vou-te colocar isto também aqui, não? Não gosto é de ver estes Boxes aqui ocupados. Aqui tem a Bed. Aqui também não é um bom sítio, mas é que tenho a Bed. Posso colocar a Bed daquele lado. E acho que posso colocar aqui a Bed à janela. Porque eu não gosto muito de ver a Bed aqui. Vou pensar durante uns minutos como é que vou fazer isto e vou-te seguir. Eu tive a pensar e vou deixar isto aqui. Também não... Ninguém vai morrer por deixar aquilo ali por isso. Então vamos agora. Vou ter de craftar uma Battery Box. Esta aqui. E vocês já sabem como é que se crafta isto. Por isso eu vou craftar mais uma vez para os relembrar. E da próxima vez que tiver de craftar eu já não vou mostrar. Porque... Já sabem fazer, não é? Precisa-me como eu tenho assim para mostrar. Isto suponho eu, não é? 4 e... 3... 4... 6... 5... Mas agora eu não tenho energia, pois... Esqueci-me desse facto, desse pequim... Posso deixar esta parte que eu tenho aqui, afinal... Isto já acabou, por isso já posso colocar isto, também já acabou, e aquilo já acabou tudo... Tirar estas mulha de cells... E este que eu pus aqui? Vou fazer assim... O nome da Nicobito, Overclocker... 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 Pronto, este compressor vou deixar terminar... E... Está aí muito lentamente, e agora está aí bastante mais, mais rápido... Agora está a consumir 8 EU, se eu tirar os Overclocker... Está a consumir 8 também? Possível... Então isto consome EU para caramba, então... Ok... O que será que aqui mostra? É porque seria interessante se mostrasse... Ao invés de estar sempre a usar o... E a 12, aqui mostra, acho eu... Isto não estava a 12... Vem pensar que estava a 12... Isto deve ser um bug, isto não estará recente... Para acertar... Isto aqui era... 3, pois estão a ver... Agora está a 3... Ok... Mas eu agora, como disse... Vou ter de fazer Painting Schwartz... E para isso... Vou precisar de... Um Nicolite... Tirar aqui um stack... Um Nicolite... O Nicolite... E... Isto deve ser suficiente... Só vou precisar... Tenho um Qualcac... Se tiver... Não tenho... Estou a precisar de 2 colas. E agora tenho de fazer as minhas advanced machine box, mas não tenho iron. Vou até de cozer um pouco mais. 16, deve chegar. 17. Vou colocar aqui mais iron a cozer. E agora posso mover os overclockers daqui para aqui. Para que isto seja mais rápido. O MFG agora já nem está a encher, devido ao consumo de energia excessivo. Como podem ver, está bastante rápido. Já tenho 5 electrolyzed water cells, boa. 3, 2, parece o induction furnace. Não, o induction furnace que é o que eu vou fazer a seguir é mais rápido. Eu posso colocar este aqui. E... 40. Deve de ser isso, penso eu. Espero bom. Assim é. Gravtei as machine blocks, agora vou fazer assim. Assim vocês também podem fazer assim, se preferirem, é igual. Não sei porque costumo sempre fazer assim. Advanced machine blocks. Agora vou precisar da copa e de outros custos. Não, também não. Vou precisar de 14. E agora o que eu vou fazer é pegar a minha range. Aqui. Vou colocá-lo no modo Ocelest. Clico no M e depois com o botão não vai direito o rato. E vou tirar esta... Firmice. E o Ocelest mod faz com que exista 100%. Posso ir aos olhos doido até. Ah, não caias lá para baixo. Isso não, isso não. Isso não é preciso. Vou tirar também o outro. Preciso estar... E estes induction furnace são bastante melhores. Por exemplo... Vejam isto. Eu posso cozer... Duas coisas ao mesmo tempo. Mas enquanto isto está na fase de aquecimento vai ser um pouco mais grande. Mas depois quando chegar a velocidade máxima... Aí sim. Aí será rápido. Mas porque ainda está a aquecer é por isso que está mais grande. E aqui temos... Um Artifact. Vamos ver só se temos que tirar alguma coisa dela. Temos 26%. Vamos ver... Temos... O Salmic Generator. É uma das coisas que eu não vou precisar por agora. Por isso... O Arcane Focus. Posso colocar aqui o Arcane Focus. Que ele deve ser bastante fácil. Quando chegar aqui já deve estar pronto. E aliás eu acho que tinha outro Arcane Focus para fazer. Eu agora vou precisar de mais... 14. Vou fazer 15 para criar com o extra. Assim para ser mais rápido. Como pode haver faz jogos de 2. E aí pronto. Isto também já deve estar aí bem. Já está. Vou aqui tirar os meus botões pelo Aloys. Aliás... Eu vou precisar de mais bom Aloy. Engote. Vou fazer soar Panel. Então... Se eu puder soar Panel. Vou ter de... Fazer Bull ao Engote. Que eu sempre esqueço. Ok. Então mais um stack de Nicolite. Isto é o tempo de buscar algum tempo. Espero eu e mais dois pecados de carvão. Um.. Quero fazer o jogo. Não clico para a cabeça. Mano... Ok. Nossos... Fertos deve estar. O próprio parque é claro. Não sabia onde é que havia de ir. As coisas não sabem onde é que vão voltar para a caixa do inicio. Derping Aura. Vou tirar estes dois Masterators aqui. E podem querer. Vou fazer os Advanced Masterators. Os Rotary Masterators. Caus. E dar-lhes o sinal do Redstone. Colocar outro aqui. Se eu for colocar isto aqui vocês vão ver que vai ser muito mais rápido. Quer dizer, quando está a aquecer não vai ser rápido. Quando aquecer vai ser mais rápido. E olha, já temos aqui as Electrovised Water Cells. Por isso também já posso tirar o Extractor. Por isso que eu precisei destas Electrovised Water Cells. Preciso do Centrafugue Extractor. Novamente esta aqui também precisa de acelerar. E neste momento estou só a fazer estes. Porque são estes que eu preciso. São estes aqui. E vamos ver se nós já temos aqui o... Já. Um Fire Cells ou um Arcade. E eu acho que já tenho descobertas suficientes para poder fazer o Summoner. Olha lá como se diz. Sim e eu tenho. Vamos fazer o Summoner. Olha lá como se diz. Preciso fazer um book. Ai! Não consigo clicar. E claro não é assim, é assim o Summoner. E aqui tenho todas as descobertas que já fiz. Tenho aqui Lost, Foreman, Dented e Aldrich. E vamos por lá. O que eu encontrei foi o Working Focus de Fire. Isto aqui também é. Então eu ganhei... Em vez de zerar ganhei... Moderado mesmo. Só bom para mim, só bom para mim. E agora também esqueci o que vou fazer. Daqui aos cabos vou precisar de Chips. Chips, 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 Chips. Posso usar algum do String? Mas não vai ser suficiente. Por isso eu vou precisar de fazer um Shears. Eu acho que já tenho um Shears. Eu acho que fiz um Shears. Eu não fiz. Este episódio já deve estar a ficar bastante longo. Não. Não vai servir o tempo. Deixe respeito eu não consigo encontrar o estupido Shears. Tinha quase certeza que tinha feito um. Oh bye. Vou buscar Chips lá fora. Chips for the win! E volto. Olha, já fui buscar Chips. Agora assim, assim e assim. Para fazer boa, aloe o Fire. Vamos já ver. O meu... Coisa ia estar aqui. Não. Eu estou aqui. Subir. Vou colocar estes dois assim. Deixar algum cabo, cabo para baixo. E este cabo é como o do Redstone. Ou Red Alloy Wire. Se não falava assim, vai começar a encher a bateria lentamente. Ah, não tenho deite. Pronto. Perfeito. Aliás, tenho montes de deite. Pronto. Pronto. E vai encher o inventamento. Mas... O estupido já vai ficar bastante longo. Por isso vou terminá-lo por aqui. Espero que tenham gostado. E até mais. Bem, pessoal. Esqueci-me de dizer que no final deste episódio eu vou colocar o meu mundo para download. Juntamente com o mundo e os configs novamente. Não vou deixar os modos porque isso terão de ser vocês a descarregá-los. Mas... A cada dez episódios vão ter um world download para vocês quiserem testar as coisas e fazer as restas. Fico por aqui e até mais.